Glória a Deus, glória a Deus, muito bom dia, muito bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, bom dia queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração, queridos, ontem à noite ministramos, na conferência Acende o Fogo, na Mais de Cristo, Florianópolis, meus irmãos, que mover do Espírito Santo, que mover do Espírito Santo, eu sei que este mover está agora aqui conosco, para nos abençoar, para nos fazer verdadeiramente mergulharmos na presença deste Deus, que nos levará a recebermos tudo o que Ele tem para nós, queridos, ontem, mesmo antes de eu orar, na verdade, eu não orei por cura, eu não tive, o Espírito Santo não me deu a chance de orar por cura, e mesmo assim, trinta e poucas pessoas, eu não consegui contar exatamente, talvez esse número se expandiu depois, sempre acontece isso, é mais um testemunho, mais um testemunho, inclusive, enquanto estávamos depois jantando, numa sala reservada lá na igreja, uma das irmãs que estava lá, nos abençoando, preparando a refeição, a pregação veio e de fato me contou um testemunho, enquanto ela arrumava as coisas para nós, a televisão estava ligada, a pregação estava ali sendo transmitida para elas, as irmãs, e ela disse que clamou a Deus junto conosco, e ali o Espírito Santo respondeu a ela, com poder e glória, ou seja, com certeza, esse número expandiu, eu quero dizer em nome de Jesus, que agora, de manhã, esse milagre, esses milagres, esse número de milagres, de testemunhos, está expandindo agora, a sua vida está sendo alcançada agora, entendo o que eu vou dizer, não existe situação, ou circunstância, que o nosso Deus, não possa, consertar, restaurar, transformar, o que você está vivendo hoje, de dificuldade, é dificuldade no seu relacionamento, com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, com o noivo, a noiva, com os filhos, com os pais, é no seu trabalho, é na sua igreja, Deus pode todas as coisas, queridos, a única coisa que nós temos que fazer, que foi o que eu ministrei, ontem à noite, é nós termos o favor de Deus, sobre a nossa vida, é nós termos, este fogo de Deus, sobre as nossas vidas, entenda que quando nós estamos no fogo de Deus, e por isso eu quero pedir a você, já declare agora, minha família no altar do Senhor, o altar do Senhor é um lugar de fogo, é um lugar de fogo, declare agora, meu casamento no altar do Senhor, meus filhos no altar do Senhor, meu relacionamento com o meu namorado, a minha namorada, no altar do Senhor, coloque agora, desculpa que eu vou falar agora, mas eu sou profeta de Deus, eu preciso falar, pare de perder tempo, ficando nervoso, ficando nervosa, pare de perder tempo, ficando assustado, ficando assustada, confie no Senhor, a Bíblia diz que, os que confiam no Senhor, são como um monte de cião, que não se apala, mas permanece firme, para sempre, confie no Senhor, de todo o teu coração, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, neste Deus que pode todas as coisas, não existe situação, circunstância, que Ele não possa transformar, queridos, só essa semana agora, essa semana que passou, nós temos quatro testemunhas de cura de câncer, numa única semana, quatro testemunhas de cura de câncer, numa única semana, queridos, é tremendo demais, e eu tenho profetizado, eu tenho declarado, e eu continuo profetizando, e vou continuar declarando, a unção de Deus está aumentando, a unção de Deus está aumentando, porque nós continuamos a buscar, é como se você colocasse uma vasilha, para receber o óleo, que desce da mão do oleiro, enquanto a vasilha estiver ali, o óleo não vai acabar, enquanto a vasilha continuar ali, para receber deste óleo, você, o seu coração, é esta vasilha, continue na presença, continue na presença de Deus, e o óleo vai continuar sendo derramado, a unção vai continuar sendo derramada, então não perca tempo com preocupações, não perca tempo com desânimo, não perca tempo com tristezas, a Bíblia continua declarando que você em Cristo, que eu em Cristo, somos mais do que vencedores, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, talvez hoje alguém, esteja fazendo alguma coisa, que esteja te afrontando, meu irmão, eu vou perguntar uma coisa para você, você vai olhar para a afronta, você vai olhar para essa pessoa, ou você vai ficar olhando para Jesus, você só tem esses dois caminhos, um te levará a perder, o outro te levará a vencer, qual olhar você vai ter, para onde você vai olhar, você vai olhar para os montes, ou você vai olhar para aquele que criou os montes, quando o salmista fala isso, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, aí ele diz, meu socorro, vem do Senhor, sabe por quê? alguns achavam que os deuses habitavam no alto dos montes, o salmista sabia que Deus não habitava só no alto dos montes, mas habita em todos os lugares, porque Ele é o Criador de todas as coisas, então o nosso socorro não está neste mundo, não está nas coisas deste mundo, o nosso socorro vem do Senhor, sempre será assim, sempre foi assim, e continua sendo assim, ou seja, sempre foi, continua sendo, e sempre será, Deus está agora, olhando para você, para ver se existe fé, se Ele enxergar a fé em você, você pode ter certeza, você vai voar, na presença de Deus, pode ter certeza que tudo que hoje, aparentemente está dando errado, vai dar tudo certo, e assim, vai ser tão facinho, como eu disse ontem no culto, ontem à noite, queridos, quando nós temos, quando nós temos o favor de Deus, fica tudo tão facinho, fica tudo tão fácil, que às vezes a gente vai olhar para trás, vai dizer, meu Deus, como é que eu fiquei nervoso daquele jeito, por causa disso, por causa daquilo, quando nós deixamos esse entendimento entrar no nosso coração, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais fácil, e eu declaro, tudo começa a se tornar muito fácil, para você, no seu casamento, nos seus relacionamentos, seja relacionamentos com irmãos, com amigos, com o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, a esposa, o marido, tudo vai ficar mais fácil, deixa o favor de Deus permanecer sobre você, profeta, como é que eu faço isso? só não erre, mas profeta, nós vamos errar, eu sei, mas que Deus não veja em nós, a intenção de errar, que Ele veja sempre em nós, por mais que erremos, mas que Ele enxergue em nós, a intenção viva, de acertarmos, que Deus veja em ti, que Deus veja em mim, o desejo de acertar, nós vamos errar, mas se Ele enxergar o desejo de acertar, o favor dEle vai estar sobre nós, e nós certamente permaneceremos debaixo do favor de Deus, permaneça debaixo do favor de Deus, e tudo será muito mais fácil, amém? você recebe esta palavra, você vai descansar neste domingo, você vai descansar em Deus, ou você vai continuar se debatendo, se permitindo ficar ansioso, o que que você decide? profeta, eu não consigo de mim mesmo, eu não estou dizendo para você conseguir, a Bíblia não diz isso, a Bíblia só diz para nós confiarmos, ou seja, é uma decisão, decida confiar, decida, declare, decrete, eu quero que você escreva aqui embaixo agora, eu decido confiar em Deus, sabe, por mais que as situações à nossa volta, estejam todas ao avesso, simplesmente declare, eu decido confiar em Deus, e eu tenho certeza que você vai agradar a Deus, com essa declaração, e o favor dele virá sobre a tua vida, amém? você me permite ser profeta de Deus, e profetizar agora sobre a sua vida, se você permite, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus, sobre a minha vida, escreva isso, seja profeta de Deus, sobre a minha vida, amém? eu vou profetizar o Salmo 91, e depois eu vou orar por você, lembrando que hoje, eu vou estar ministrando, nos três cultos da Igreja Mais de Cristo, aqui na Palhoça, do ladinho de Florianópolis, quero convidar você, você que é de Florianópolis, da região, vem estar comigo, vai ser um momento muito maravilhoso, nos três cultos, 10 da manhã, 18 horas, e 20 horas, tá bom? 10 da manhã, 18, e também as 20 horas, tá bom? aqui na Palhoça, vou estar esperando você, posso profetizar, posso ser profeta de Deus, sobre a sua vida, feche os seus olhos então, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade, que assola o meio-dia, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu, porém, não serás atingido, somente com os teus olhos, e os contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na uma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, pai eu oro, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, e eu quero aqui meu Deus declarar, em nome de todos nós aqui nesta live Senhor, em nome de todos aqui, desta família profética, Senhor nós decidimos, confiar em ti, por mais que as coisas ao nosso redor, estejam confusas, estejam talvez, ao avesso, eu declaro, nós decidimos, sempre, confiar em ti, pai no nome de Jesus, restaura a força, a este homem, a este jovem, a esta mulher, a esta jovem, que talvez por causa das lutas, do dia a dia, esteja, assustado, assustada, pai no nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito e mundo, de confusão, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, deste adolescente, deste ancião, desta anciã, pai no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, os teus milagres, estão sendo derramados, sobre cada vida aqui, pai no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, meu Deus, milagres, estão acontecendo por toda parte, provisão do alto, está sendo agora manifesta, em cada casa, em cada família, em o nome de Jesus, cada situação, meu Deus, nós apresentamos, minha família, no altar do Senhor, nós apresentamos, nossas famílias, no teu altar Senhor, o teu altar, é lugar de fogo, e lugar de fogo, é lugar de provisão, é lugar de proteção, é lugar de promoção, Senhor, nós consagramos, as nossas vidas, consagramos a nossa família, no teu altar, pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Espírito de Deus, sopra, em cada vida, em cada homem, em cada mulher, e eu declaro, que o dia de hoje, este domingo, meu Deus, será um domingo, será um dia, extraordinário, em cada vida, em cada família, em cada igreja, pai, eu declaro, o teu mover, soprando, Deus, o teu Espírito, soprando, Senhor, nos quatro cantos da terra, Deus, soprando, sobre os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, meu Deus, eu declaro, a tua bênção, o teu favor, sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo, eu oro, amém, e amém, Jesus, eu preciso dizer, para uma irmã, chamada, Mara, Mara, que nenhuma circunstância, ao teu redor, possa mexer, com o teu coração, mas entenda, Mara, que Deus é soberano, e pode sempre fazer, infinitamente, mais, do que tudo aquilo, que qualquer um de nós, pode pedir, pensar, ou imaginar, através, do seu poder, que opera em nós, eu preciso dizer, para um homem, chamado Francisco, Francisco, Deus, está trazendo provisão, na tua casa, viu, Deus ouviu, as tuas orações, Francisco, Deus ouviu, as tuas orações, e a provisão, está chegando, tem providência, de Deus, tem providência, divina, chegando na tua casa, receba, em nome, de Jesus, amém, meus amados, amém, queridos, eu abençoo, cada um de vocês, em nome de Jesus, não se esqueça, você que é novo aqui, já se inscreva, aqui no meu canal, é fácil, é rápido, é simples, é de graça, é gratuito, você não paga nada, você só precisa clicar, aqui nesse X, que está aqui embaixo, talvez esteja em vermelhinho, a palavrinha, inscrever-se, clica no X, aqui nesse canto, aqui para fechar, e aí clica aqui, em inscrever-se, depois de inscrever-se, clica no sininho, se aparecer um sininho, clica nele, se aparecer a palavrinha, todas, clica em todas, tá bom? E assim nós estaremos conectados, crescendo, e recebendo, na presença, e da presença de Deus, amém? Não esqueça de deixar o seu like, e eu vou esperar você, que é daqui de Florianópolis, região, aqui na Palhoça, nos três cultos, amém? e a nossa live, seis e meia da noite, tudo normal, espero você aqui, às seis e meia da noite, tá bom? Que Deus abençoe, a paz de Cristo, tchau, tchau, tchau.